Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de abertura de caixa, algumas novidades aqui na loja e poucas imposições, vou mostrar tudo pra vocês e gente, meninas que tem interesse em comprar no nosso site, nós conseguimos o frete, um precinho mais em conta pra vocês podem ir lá conferir que tá bem mais para tudo que tava, então vou deixar o link aí embaixo pra vocês se conferirem e todos esses produtos que eu mostrar aqui já vai estar disponível, tudo lá no nosso site e quem fizer as cobrinhas por lá, a gente vai amar mostrar as cobrinhas de vocês, embalando os pedidos aqui no youtube, vocês vão me acompanhar, Então gente, pra começar, temos a exposição desse kit de sobrancelha, que sucesso aqui na loja Tem essa outra loja aqui pra você trocar com o tempo, né, a tesourinha, esse negocinho aqui que é pra tirar cravos, esquece o nome, é pra emoção de cravos e esse pentinho Duas unidades Isso aqui sempre que chega, sucesso de ventos Mais um item que na reposição já fiz aqui, ó Então, são as unhas bailarinas também, que saem muito no final de ano, principalmente Eu amo que essa tequisa é pra você pintar com a cor de esmalte que você quiser Então, são 4 milhares E você pode começar, se está apoiando, se inscreva no bairro, trabalhando, ficaremos Eu espero que você desenvolva sua dias São 4 unidades Mais uma reposição É um pincel de pincéis de base E vem os pincéis de alta E pincéis de detalhes E as artes dele é muito macias Então aqui de bem completo para quem gosta E também para quem está aprendendo acima de sol Já vem todo o sol Então tem pincéis mais Tem pincéis mais de precisão Tem pincéis de base Tem pincéis de base Tem pincéis de top Tem pincéis de esfumar Tem pincéis de água Então é um pincéis muito bom Novidades Veio esse Pode se pular Infelizmente já veio assim do fornecedor É um pincéis Ele é de frutas cíntricas É da linha nova Ele é muito, muito cheiroso Com certeza já garante um pra mim Bem fresquinho Sabe? Giro de verão mesmo Esse tempo de calor É bastante É bem fresquinho Esse aqui eu vou pegar para mim Vou até dar uma espiadinha Nossa É muito cheiroso Amei Peguei um desse primeiro E veio Mais um aqui Novidades Também da linha Obsidian Da opiose Veio esse Lipgloss Ó Principalmente Veio de todas as cores Olha Gente Todos eles estão lagrados Vou tirar da caixinha Só para mostrar Para vocês A cor Deixa eu ver se eu consigo diminuir Aqui Gente Eu baixei um pouquinho a luz Não sei se está bom Mas eu gosto Não dá para ver Porque a empalagem dele é escura Então eu não vou tirar os outros Para mostrar Eu achei que dava Mas saiu aqui Lá no nosso site Tem as cores tudo certo Vocês podem ir lá conferir Que vai estar tudo lá O outro ali tem um pouquinho O outro aqui São essas bases De cobertura Alta Então tem isso Vou pegar aqui Todas Para mostrar para vocês Tem todas as cores Mas na verdade Também é esse Que ficou crumado Não é essa Então tem ele Flocado Tem ele assim Mais fininho Agora eu vou fazer O canal Cadê do lado Sabe? Vou sair para vocês Vou fazer tudo lá 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 Vem lá conferir Então foi isso gente As novidades Isso Isso mesmo Tem uma coisa Que está ficando super bem É assim Até o próximo Tchau Tchau